Música Ou daqui ou dali ou de lá Pois o nosso tempero tem samba, tem shot, tem frevo, embolada, balada e jexá É só botar pra tocar Que o povo vai curtir E a galera vai gostar Nossa gente é isso aí Vai, 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 vai no embalo do maracatu Eu morava com a minha avó, Tony do Virgens E aí nesse dia, um sábado à tarde Tava passando o programa do Chacrinha Programa do Chacrinha Aí eu vi se apresentando no programa do Chacrinha O grupo Fundo de Quintal E até então eu não sabia o que era o cavaquinho Eu tocava violão E tocava violão todo dia Porque os meus tios, todos eles eram músicos Quando eu fui pra sala e vi o grupo Fundo de Quintal Eu vi o Chacrinha tocando o cavaquinho Aí eu falei, vó Tem um rapaz aqui, um grupo Tocando aqui Tem um violãozinho E aí pedi Que eu queria de presente de aniversário Um cavaquinho Que eu queria prender cavaquinho Aí a minha mãe trouxe Minha mãe veio de São Carlos Um determinado dia Passou no Mercadão Mercado Municipal aqui E comprou um tonante pra mim Peguei o cavaquinho E já coloquei a mão Acho que eu fiz alguma coisa lá E já saí tocando Como eu já cantava com a minha avó Então o que que aconteceu? Eu peguei e comecei a tocar o cavaquinho E cantar ao mesmo tempo Comecei a saber, perguntar pros meus tios O que era samba O que era... Na verdade nessa época o pagode Ele não era muito divulgado como é hoje Mas era mais o samba Aí meus tios me apresentou Mestre Marçal A GP Que é da época Olha, tem outros cantores Noite Ilustrada E aí eu comecei a ouvir essas coisas Juntamente com os meus tios E comecei a ouvir E como eu tenho ouvido bom também Comecei a fazer as junções dos acordes Com as músicas desses artistas O fundo de quintal Provavelmente o fundo de quintal e tal E aí a partir daí Que eu comecei a entender O que que era todo esse rolê Eu comecei através das amizades Que eu tinha na época Eu juntei Fiz umas junções de uns amigos E montamos um grupinho Mas sem pretensão nenhuma Um determinado dia Eu estava tocando Eu me lembro até onde eu estava tocando Eu estava tocando no bar do Pitanga Ali na rua do César Aí o Amaral passou Carlos Alberto Amaral O Amaral passou com a Vespinha E já tinham falado de mim Pro Amaral Porque na época Acontecia o seguinte A pessoa que tocava cavaquinho Não cantava E quem cantava Não tocava E eu cheguei fazendo os dois Ao mesmo tempo E aí falaram pro Amaral Amaral Então um neguinho aí Magrinho aí e tal Que toca e canta Ao mesmo tempo E aí o Amaral me convidou Olha eu tenho um grupo Que chama Só Pagode Porém nós estamos mudando o nome Porque o da Hermenezes Tem o Só Pagode Então nós estamos mudando De Só Pagode Pra Magnatas do Pagode E eu era todo tímido Todo cheio de vergonha Não era desse rolê né E aí ele falou Eu queria que você fosse Nós estamos tocando lá no 22 de agosto E eu queria que você fosse lá Dar uma cântica Tá uma ou duas músicas Que seja e tal Logo na sequência O Amaral Me convidou Pra 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 fazer parte do grupo Depois do Do Magnatas do Pagode Nós Saímos do Magnatas do Pagode E montamos o Doce Mania Nós gravamos Uma canção Chamada Doce Mania Que é do Zezinho Cipó E essa música andou Essa música andou Na minha voz Ela andou sozinha Assim Nós gravamos Pela gravadora JWC E nós Fizemos Andando assim O Brasil Quase o Brasil todo Inclusive O disco é esse aqui É esse disco aqui Do Doce Mania Pra jamais eu separar Minha vida da sua Mesmo em dias mais quentes Mesmo em noite de chuva Peço aos orixás Pra nos abençoar Faço uma canção de amor Iorubá Se for preciso Vou a pé do rio A Bahia Banho de cachoeira Lá na Jequitibá Eu, juntamente com o Tiaguinho Com o Tiago Que hoje é do Homem de Lata Nós montamos o grupo Cascabum Montamos Eu, o Tiago e a Renata Montamos o grupo Cascabum Aí fiquei uma temporada lá Fiz vários trabalhos Com o grupo Cascabum Uns 3, 4 anos E na sequência Eu recebi um convite Do Deuclides Pra tocar no Conexão Samba Aí chegamos no Conexão Fizemos um trabalho Sensacional Foi muito Conexão foi muito sucesso Chegou um dia Chegou um dia Que eu falei Acho que já deu O lance de grupo Pô, eu sempre participei de grupo Eu sempre fui grupo Eu acho que agora Chegou o momento De eu tentar O meu nome Eu Minha carreira Isso tá fazendo uns 10 anos 15 anos Que eu saí pra minha carreira solo Aí cheguei pro meu compadre Carrapicho Falei Carrapicho Tô saindo pra carreira solo E preciso gravar uma música Pra não cair no esquecimento Porque grupo é grupo Solo é completamente diferente Aí o Carrapicho falou Vambora, nego, velho Vamos gravar E aí Pintou um amigo Que é de São Paulo Que é o Carlinhos Duvai Um dia nós estávamos Num botequim lá Num boteco Ele falou Irmão, eu sou compositor Eu tenho uma música aqui Que eu fiz Que foi através De uma inspiração Que eu tive do Futeca e tal Também Ele falou Opa Bora lá Canta aí pra eu ouvir Aí cantou Aí eu tava com o celularzinho Falei Vamos gravar Que eu vou gravar Essa canção sua Que é o Amor de Maria Que tá nesse disco aqui Aí quando eu saí Pra minha carreira solo Eu gravei Essa canção Só pra não cair no esquecimento Que é esse disco aqui Aí o que acontece Esse disco Ele acabou virando um disco Através de uma música Acabou virando um disco Da minha carreira solo E aí caiu na graça Do povo Caiu na graça Da galera E esse disco Eu vendi Mais de 10 mil cópias Aí como deu certo Eu falei assim Quem fez a produção Foi o Carrapicho Gravei No estúdio do Froco E tal Falei Irmão Seguinte Deu certo Aconteceu Vamos fazer mais um Ele falou Pô nego Vai ser muito louco Vamos gravar mais um Falei Vamos gravar mais um Vamos gravar mais um Aí foi onde Que eu gravei Esse disco aqui Intitulado O meu universo É o samba Eu não vendi Tanto disco Como eu vendi No primeiro Porque aí já tava As redes sociais Mais vindo Mais forte Mas mesmo assim Eu devo ter vendido Umas 5 mil cópias Fazendo uns sons Em São Paulo Conheci um Violonista da Pesada Que é compositor Também Que é o Ricardo Augusto Aí batendo um Papo com ele Eu falei Ricardo Eu tô afim De fazer um disco Aí E eu sei Que você é um Violonista da Pesada Você compõe pra caramba Com seus brothers E tal E tô afim De fazer um disco Ele falou Vambora irmão Já tá Vamos fazer um disco E até tem Uma história Nesse disco Que esse é Já o terceiro Da minha carreira Que um dia Eu tava dando Uma canja Lá na Vila Madalena Aí ele falou Puta negrão Caraca meu Você canta muito bem Você precisa vir Pra São Paulo Eu vou fazer Uma canção Pra você Eu falei É mesmo Meu pai Então faz a canção Aí foi onde Que ele escreveu Mais um vencedor Que eu botei o título Desse disco Mais um vencedor Que esse é o terceiro Da minha carreira solo Inverbo e não quebro Sou forte Sou duro Em cima do muro Não posso ficar A vida é si mesmo É cheia de absurdo Mas eu não me iludo Não vou vacilar Me apego As preces E faço oferendas Só uma alguém Que pode nos julgar Que Deus me dê A sua força Pra continuar Invergo e não quebro Invergo e não quebro Sou forte e sou duro Cima do muro Não posso ficar A vida é si mesmo É cheia de absurdo Mas eu não me iludo E eu cantei no Carioca da Gema Eu cantei lá no Clube Renascença E cantei em outros lugares também E aí todos falaram Que eu tenho assim Eu tenho qualidade E eu tenho como viver com a música Fazer uma música no Rio de Janeiro Facilmente Estou com a intenção De fazer um EPzinho Um disco aí Com quatro, cinco músicas Talvez E continuar Esse meu trabalho Porque ele vem dando muito certo E eu também tenho um trabalho paralelo Que Da minha carreira sola Que eu faço trabalho em Sesc Faço trabalho em Sese Juntamente com o grupo Mania de Samba Queria dar um beijo A toda rapaziada do Mania de Samba Então eu Eu faço esses trabalhos no paralelo Então eu costumo dizer assim Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Então jogo na mão dele Ele que vai saber me guiar Qual que vai ser o meu destino Se realmente eu Eu vou pra Rio de Janeiro Ou eu vou pra São Paulo Eu vou pra qualquer estado aí Não sei Mas alguma coisa pode ser que Que deva acontecer Entre esse ano No próximo ano Estamos trabalhando pra isso Quando eu saio Pra fazer as minhas apresentações Seja ela aonde for Seja ela numa casa De alto escalão Ou seja num botequim Do seu João ali Eu vou Como se eu estivesse indo Pra uma igreja rezar Eu tenho isso dentro do meu pensamento Então Eu faço primeiro Pra depois saber se Obteve algum resultado Então eu acho que Partindo desse raciocínio Eu faço Eu faço realmente A música O samba Com muito amor Mas muito 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 Eu acho que não tem nada Além ou acima Dessa Dessa minha vontade Desse meu Sei lá De fazer o samba De fazer a música De levar A alegria Pro povo De levar De deixar o povo Mais feliz Seria mais ou menos isso Então Acho que isso Realmente quando Entrou Dentro de mim Entrou pra ficar Pra se eternizar Não perca tempo assim Contando história Pra que forçar Tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim Se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo ler